O advogado tem essas coisas todas, mas ninguém se envolve. Tá aí, a proteção animal em Cabo Frio, o que que é? Eu gostaria que você falasse isso aí, a proteção animal em Cabo Frio, o que que é? Porque eu durmo em qualquer cama, mas e eles? Vão ficar na rua?